Amigos, estamos de volta com a leitura do livro que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec e também essa leitura em formato de aula, né? Pra que a gente possa esclarecer, esclarecer e não ser enganados Bom, hoje a gente vai falar sobre, continuar nossa aula sobre os médios interesseiros mas antes de continuar a aula, vamos recapitular a aula passada, né? Em que o Kardec diz o seguinte Aquela pessoa, o indivíduo que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade Os Espíritos não gostam dos curiosos A cobiça é-lhes antipática Então, Espíritos sérios não ligam para dinheiro Então, se você é uma pessoa que cobiça, que tem astúcia, né? Que quer dinheiro Você não vai ser acompanhado por Espíritos superiores, só os inferiores Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas do mecanismo Por quanto dependem da vontade dos Espíritos Então, se você, quando você quer ligar o carro, o carro liga a hora que você quiser Quando você quer ligar a televisão, né? Os Espíritos não são assim, eles têm vontade própria E aí, o médium retribuído, né? A gente pode começar a suspeitar, né? Se você dá um pagamento para o médium Ele pode simular quando o Espírito não está ajudando ele Ele finge que está ajudando Porque ele quer o dinheiro, né? Ele prefere ganhar o dinheiro do que perder o cliente Então, se não tem Espírito nenhum, como é que ele vai ter o dinheiro? Você pode suspeitar? Sim Invocar Espíritos por dinheiro Os Espíritos e aquelas pessoas que a gente ama por dinheiro não é certo É ridículo, é repugnante E aí, o visitante fala assim Ah, eu entendo esse raciocínio do ponto de vista moral Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo A bem da causa Não seja indenizado quando esse tempo é roubado Ao trabalho que precisa para viver Quer dizer, você tem que trabalhar para viver, né? Você não tem outra maneira de sustentar a sua família A sua família, você mesmo, etc E aí, você decide Você quer ser médium Não é justo você ganhar pelo trabalho que você está exercendo? Porque ao invés de ganhar dinheiro com outro trabalho Você está fazendo esse trabalho Então, não é justo você repetir dinheiro para isso? Isso é o que o visitante está dizendo Aí Kardec diz assim Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz? Ou o seu próprio? Tem que parar para pensar Será que ele faz isso pelo bem das pessoas? Ou pelo seu bem? Você está ganhando dinheiro? É pelo bem das pessoas ou pelo seu? Se ele deixou o seu modo de vida É porque não lhe satisfazia E por esperar ganhar mais em um novo Ou ter menos fadigas Quer dizer, cansa menos Ele ganha mais Não há sacrifício algum No empregar o tempo em uma coisa Que se espera tirar lucro Então, se você está trabalhando por lucro Não tem sacrifício E aí ele continua É absolutamente o mesmo Que se se dissesse ser no interesse da humanidade Que o padeiro fabrica o pão É verdade isso? O padeiro fabrica o pão Porque ele gosta dos seres humanos Ou porque ele quer ganhar dinheiro com o pão? A mediunidade não é o único recurso Se ele não a tivesse Procuraria ganhar a vida de outro modo Então, se a pessoa não é médium Ela ganha a vida de outro modo Ela não precisa ser médium Para ganhar a vida Os médiums verdadeiramente sérios e devotados Quando não possuem uma existência independente Procuram recursos no trabalho ordinário E não abandonam suas profissões Esses são os médiums sérios e devotados Eles não consagram a mediunidade Se não o tempo que lhe podem dar Sem prejuízo de outras ocupações Então eles não sacrificam o trabalho Para ser médium Empregando parte do tempo destinado Aos divertimentos e repouso Nesse trabalho mais útil Eles se mostram devotados Tornam-se apreciados e respeitados Quer dizer, vamos supor Eu sou professora de segunda a sexta Eu tenho sábado e domingo para repousar Só que eu também sou médium Ao invés de pegar esse sábado e domingo E dedicar ao meu repouso A minha família Eu vou lá e dedico a caridade Quer dizer que isso faria de mim Uma pessoa séria e devotada Não uma pessoa que está ali Para ganhar dinheiro Para lucrar, etc A multiplicidade dos médiums Nas famílias Torna, ademais, inúteis Os médiums de profissão Ainda que estes ofereçam Todas as garantias desejáveis O que é muito raro Quer dizer que o médium Ele não pode te dar garantia Entendeu? Então não adianta você ser médium por profissão Você não pode dar garantia a ninguém Do seu serviço Se não fosse o descrédito Que acompanha esse gênero de exploração Para o que me felicito De muito haver concorrido Os médiums mercenários Pululariam E os jornais viriam sempre cheios De seus reclamos Ora, para um que fosse leal Apresentar-se-iam Sem charlatãs Que, abusando de uma faculdade real Ou simulada Fariam o maior dano ao espiritismo É, pois, um princípio Então escutem bem isso Todos quanto veem o espiritismo Coisa diferente De uma exibição de fenômenos curiosos Um circo, né Um show de mágica Que compreendem E tomam a peito A dignidade Consideração E os verdadeiros interesses Da doutrina Reprovam toda espécie de especulação Qualquer que seja a fórmula Ou disfarce Com que se apresente Os médiums sérios E sinceros E eu dou este nome Aos que compreendem A santidade do mandato Que Deus lhes confiou Evitam até As aparências Do que poderia fazer Pairar sobre eles A menor suspeita de cobiça Eles consideram Uma injúria A acusação De tirarem qualquer lucro Da sua faculdade Convinde, senhor Apesar de ser Desincrédulo Que um médium Nessas condições Faria sobre vós Uma impressão Totalmente diversa Da que sentiríeis Se lhe tivesse Pago para vê-lo trabalhar Ou Quando mesmo Fosseis admitido Por favor Se soubesseis Que atrás De tudo aquilo Havia uma Uma questão De dinheiro Concordai Que vendo Antes animado De um verdadeiro Sentimento religioso Estimulado Pela fé somente E não pelo desejo Do ganho Involuntariamente O respeito Por ele Se vós impunha Quer dizer Que uma pessoa Que vai Pagar Para ver Uma coisa Ela está Pagando para ser Iludida Simplesmente Seja embora Ele O mais humilde Proletário Inspirar-vos A mais Confiança Porque não Há motivo algum Para suspeitar-lhes Sua lealdade Então médium Sincero Não aceita dinheiro Não aceita dinheiro Ponto final Porque o dinheiro Vai humilhar ele Vai fazer com que ele Se sinta rebaixado Que é contra É contra a caridade Fora da caridade Não há salvação A mediunidade É caridade Não tem outra palavra Qualquer forma de lucro É materialismo Materialismo É o oposto Do espiritualismo Pois bem Caro senhor Encontrareis Mil como este Contra Um Que não esteja Nas mesmas condições E é esta Uma das causas Que mais tem concorrido Para o crédito De propagação Da doutrina Ao passo Que Se ela só Tivesse Intérpretes Interessados Não contaria A quarta parte Dos adeptos Que possui hoje É perfeitamente Compreensível Que os médiums De profissão Sejam Excessivamente Raros Pelo menos Em França Eles São desconhecidos Na maioria Dos centros Espíritas Da província Onde a reputação De mercenários Bastaria Para que os excluíssem De todos os grupos Sérios E onde para eles O ofício Não seria lucrativo Por causa Do descrédito De que se tornaria Um objeto E da concorrência De médiums Desinteressados Que se encontram Por toda parte Para suprir Seja a faculdade Que lhes falta Seja a insuficiente A insuficiência Da clientela Para suprir isso A falsos médiums Que tudo aproveitam Servindo-se das cartas Da clara de ovo Da borra de café Etc Afim de contentar A todos os gostos Esperando por esse meio Na falta de espíritos Atrair Os que ainda creem Nessas tolices Então os médiums Mal intencionados Vão utilizar De um monte De métodos Materialistas Que não te ajudam A evoluir Que não te ajudam A crescer A compreender O que você precisa Para ser uma pessoa melhor Para se transformar Tirar as trevas E colocar luz Dentro do seu coração Você faz aquela transmutação De transformar as trevas Em luz Isso é um processo Que você Com fórmulas mágicas Com passes de mágica Você não atinge Sem muito trabalho Sem muito esforço Sem dedicação Sem caridade Porque é assim gente Que é para todo mundo Não é uma coisa Que escapa aos outros Todos nós temos que fazer isso Para poder evoluir Não tem outro jeito Bom Se eles Esses médiums Malandros Unicamente A se Prejudicassem O mal Não seria grande Porém Há pessoas Que Sem nada Aprofundarem Confundem O abuso Com a realidade E disso Se aproveitam Os mal intencionados Para dizer Que é nisso Que consiste O espiritismo Já vê Depois Senhor Que se a Exploração Da mediunidade Conduz a cometer Abusos Prejudiciais A doutrina O espiritismo Sério Tem razão De não Aceitá-la De repelir O seu Auxílio Gente Ficamos por aqui Por hoje Nessa aula Espero que vocês estejam gostando Tanto quanto eu Lembrando-se que Para você perceber Que um médium É sério É só ver se ele vai mexer Com dinheiro ou não Tá Isso é o primeiro índice O primeiro indício Desculpa É o primeiro indício Se ele é um médium Sério Ou não Ok